Me trazadinho na xenete, sentanipo Tchucucucucucucupu, edreo Guita babila, gay, gay, pa 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 Ações envolvente bate na mente De quem tá presente As novinhas de repente Fica louco quando ela olha pra gente Aí eu falho assim pra ela Vai, 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 vai Bambam, bambam, vem no tatam, bambam Vai, mexe no tabam, vai, desce no tabam Vai, mexe no tabam, vai, desce no tabam Vai no bambam, vem no bambu Bambam, 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 bambam Vai, bambam, 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 bambam Praticamente falando Copia aí, pô, pô, pô Vai, mexe no tabam Tipo, pô, 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 pô Yeah, ele é interno, bambu DJ Aitano, pô, yeah Bro e fra Guita, mabim, bambam Quere quem? 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 Ação envolvente bate na mente De quem tá presente Mas não vinha de repente Fica louco quando ela olha pra gente Aí eu falei assim pra ela